No ar, o espaço religioso de reflexão e partilha diária da Palavra de Deus e Evangelho do Dia. Produzido pela Rádio Paxe, emissora católica da Beira. Olá, estimado ouvinte da Rádio Paxe, emissora católica da Beira. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa religioso O Evangelho do Dia, que levamos ao ar até si, de segunda a domingo, das 12h05 às 12h15 e das 17h45 às 17h55. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro. Estamos unidos a todos e cada um de vós neste programa radiofônico O Evangelho do Dia, dando graças a Deus pelo dom de mais um dia, elevando os nossos corações cheios de alegria e esperança ao céu. No Evangelho desta quinta-feira, da 23ª semana do tempo comum do ano A, Jesus nos exorta a amarmos os nossos inimigos e a fazer o bem aos que nos odeiam, e ainda a rezar por aqueles que nos injuriam, perseguem, caluniam, defamam, entre outros males. Pois, o nosso proceder para com o próximo ditará a atitude de Deus para connosco. Em tempos da pandemia da Covid-19, não cessamos de rezar pelo seu fim, cura dos doentes e consolo às famílias inlutadas. Estendemos a nossa oração e solidariedade ao povo de Cabo Delgado e às pessoas que lutam por ele, especialmente os perseguidos e defamados. Assim sendo, iniciamos então o nosso e o vosso programa, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imploramos a Deus a proteção e cura pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Mãe, dizendo, À vossa proteção recorremos à Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, reunidos no amor de Cristo, Nosso Senhor, escutemos a palavra do Santo Evangelho com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo, Digo-vos a vós que me escutais. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldeçoam. Orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não reclames. Como querês que os outros vos façam, façai-lhe o vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais a aqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então, será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dá e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço, uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. À medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso, diz o Senhor. Caríssimos, muitas vezes dizemos que o nosso Deus é um Deus do impossível. Entretanto, nos esquecemos que, na verdade, entre as coisas impossíveis, que encontram possibilidade de realização por meio da intervenção divina, há até a capacidade de Deus de transformar as nossas impossibilidades em possibilidades. Por conseguinte, no texto do Evangelho proclamado hoje, está patente muitas coisas que, a simples olhos humanos, seriam impossíveis de fazer, mas que, por intervenção divina no coração da pessoa, se torna possível. Um exemplo claro é o convite que Jesus faz aos seus discípulos para amarem os seus inimigos. A pergunta que uma pessoa imediatamente podia se colocar é a seguinte. Como posso eu amar alguém que me traiu? Como posso eu amar alguém que me tirou do emprego? Como posso eu amar alguém que me roubou, falou mal de mim, fez mal para minha família? Humanamente, resulta impossível, mas para o crente, essa impossibilidade se transforma em possibilidade porque o cristianismo é a religião do perdão. É a religião que dá a segunda oportunidade. É a religião que não nos obriga a ser passivos frente a quem nos faz mal, mas nos convida a ser compassivos, isto é, a não combatermos o mal com o outro mal. O cristianismo é, enfim, uma religião que nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Assim seja. Amém. Que Deus nos ajude a perseverar na nossa fé. Rezemos juntos as orações do dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo, que fez o céu e a terra, esteja consigo para lhe proteger, esteja à sua frente para lhe conduzir, e atrás de si para lhe guardar. Olhe por si, e conserve, e lhe abençoe. Amém. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem do ressuscitado. A todos vós, uma ótima e abençoada quinta-feira. Amai os vossos inimigos, E orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis Filhos do vosso Pai Vosso Pai celeste Do vosso Pai Amai os vossos inimigos, E orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis Filhos do Vosso Pai Vosso Pai celeste O vosso Pai Vosso Pai celeste O vosso Pai O vosso Pai Evangelho do Dia Produzido pela Rádio Paxe, emissora católica da Beira